Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Gustavo Neiva foi o relator do projeto da deputada Gracia Monsanta, que assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia quando do relaxamento da medida de privação de liberdade ou medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa à violência e da outras providências. O parlamentar também foi relator do projeto que dispõe sobre a prioridade de matrícula em período integral em escolas públicas da rede estadual de ensino no Piauí para alunos órfãos. O deputado Francisco Lima foi relator da mensagem do Poder Executivo que dispõe sobre a promoção de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. O parlamentar também relatou o projeto do deputado Rubens Vieira, que institui a política estadual de pesquisa, desenvolvimento e qualificação de mão de obra para a produção do hidrogênio verde. O presidente da CCJ fez um balanço dos trabalhos da comissão neste primeiro semestre. Um semestre muito produtivo, onde nós tivemos aí em tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça e também em algumas outras comissões, mais de 350 projetos que foram aprovados neste primeiro semestre. Aqui projetos de autoria dos deputados estaduais, de autoria dos poderes, do próprio poder legislativo, do poder executivo, do judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Então todas as matérias puderam ser tramitadas aqui nesta casa para ajudar no desenvolvimento do nosso Estado, matérias importantes que contribuem muito nesse sentido. O parlamentar também falou dos destaques da reunião desta terça-feira. É uma correção no projeto que autoriza o governo do Estado a contrair o empréstimo da ordem de 100 milhões de reais para a questão da mobilidade urbana, especialmente na área do metrô, só uma correção de redação. E também a matéria importante que é transformando as coordenadorias do Estado, colocando elas como status de secretária. Fica muito mais acessível ao governo federal colocar também recursos nessas áreas específicas, que é as coordenadorias também do Estado. Então são matérias importantes que tramitaram hoje, graças a Deus, a Assembleia cumpriu o seu papel. Houve reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, destaque para o projeto que cria a área ambiental em Cajueiro da Praia. Matéria de autoria do deputado Henrique Pires e relatado pela deputada Elisângela Moura. O deputado Gustavo Neiva foi o relator do projeto que institui a política pública de hidrogênio verde. A Comissão de Direitos da Mulher também se reuniu nesta terça-feira. A presidente da comissão falou sobre as atividades realizadas pela comissão. Nós realizamos duas audiências públicas voltadas para a questão da política de proteção à mulher. Uma delas a gente discutiu a questão da medida protetiva. Alguns encaminhamentos já foram tomados. Nós estamos encaminhando para todas as instituições que participaram da audiência pública os encaminhamentos, para assim que nós retornarmos após o recesso, a gente fazer esse encaminhamento para o governo do Estado. Na Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças e Tributação, foi apresentado o relatório da LDO, pelo presidente da comissão, o deputado doutor Felipe Sampaio. Já tivemos aí todos os trânsitos necessários, que foi a audiência pública, depois o prazo final para que os deputados pudessem mandar os seus relatórios, suas emendas. Nosso governador, que colocou todas as pautas que estavam sendo debatidas pelos poderes, ele, de alguma forma, mostrou interesse, mas foi bem firme em dizer as prioridades do governo, que é saúde, educação, infraestrutura, também segurança pública, que é o que a população mais clama por melhorias. A comissão de administração também esteve reunida e analisou projetos vindos da CCJ. Infantado Olá! Justiça! Feliz! www. alguns.dam claimzou.com www. bugün.com